vai precisar de 2 xícaras de farinha de trigo, creme de leite para dar o ponto, 2 colheres de manteiga, meia colher de açúcar, uma pitada apenas de sal e meia colher de fermento para burro vou colocar o açúcar o sal e a manteiga 2 colheres bem numerosas vamos misturar para a massa ficar fofinha meia colher vamos colocar o creme a metade vamos colocar a farinha de trigo o ponto da massa é esse, tá gente? vamos deixar nossa massa descansar aproximadamente uns 5 minutinhos apenas o frango eu cozinhei normalmente e coloquei milho azeitona e um pitado de orégano e o molho de tomate e o queijo mussarela e vai fazer simplesmente isso feito isso você vai colocar o recheio não 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 e o queijo eu não posso fazer isso você pode estar fazendo com o recheio que preferir Você vai pegar o outro pedaço Te laça, tá? Na lateral, simplesmente você vai apertar E vamos cortar Ó, vocês fazem isso Tá? Simplesmente isso, tá gente? Muitíssimo fácil, né? Dá pra vocês vender Simplesmente isso Na tarte massa, passa o rolo Vai ser mais rápido Ó, passa o rolo Pega forminho Põe dentro Tá? Faz isso Ó, puxei Não deixa tão fina, tá gente? Ó E põe por cima Aperta Retira o excesso E tá prontíssimo Vocês tiram o ar, tá? Que fica por dentro Você levanta Amassa E aperta Essa forma Vocês passando o rolo Fica uma forma bem melhor E vocês aproveitam A massa, tá? E usando aquela forma Como eu fiz primeiramente Vai estragar bastante massa Principalmente pra quem for vender Não é certo, tá? O certo é vocês passarem o rolo Tem um pouco de massa E vou fazer o formato De uma estrelinha Faz agora a tesoura Ó, vou cortar Vai ficar assim Essa estrelinha Vou fazer em todos, tá? Olha isso Terminei Deu onze partes Um pouquinho de massa E o frango Sobrou ainda Foi menos de um peito De frango, tá, gente? Vai levar no forno Dos 160 graus Aproximadamente Uns Dez, quinze minutos Eu quero cortar Não precisa É, ó Muito fácil mesmo Todos estão assim Simplesmente Vocês fazem isso Espero que vocês tenham gostado Obrigada a todos Tchau, tchau Até o próximo Gente, fica simplesmente Maravilhoso Fica bem Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau